Fala pessoal, André aqui, beleza? As notícias de hoje aqui foram indicadas lá no nosso Discord, o link está aqui na descrição pelo Alan, pelo Popo Cake e pelo Marlon, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, a primeira notícia de hoje, deixa eu ver se a gente consegue botar um pouquinho pra trás aqui, né? O preço de um tanque de gasolina, né? No Brasil, salário mínimo R$ 1.412, um tanque de 55 litros, R$ 306,90, gasta 21,73% do salário mínimo, enquanto nos Estados Unidos, um salário mínimo R$ 1.595, um tanque de 55 litros, custa R$ 48, custa 3% do salário mínimo, galera. É, meus queridos, a gasolina, o petróleo é nosso, no Brasil é alto o suficiente em petróleo, é, mas pra encher o tanque custa aí, dá pra encher 5 tanques, acabou o teu salário, né, irmão? Dá pra encher 5 tanques, acabou o seu salário, né, irmão? Eu fui abastecer agora, deu, se não me engano, deu R$ 297,00, né? Tinha um pouquinho de gasolina, não sei se o tanque do meu carro é 54, 55 litros, mas deu R$ 297,00, né? Então tá aí, um belo exemplo aí do capitalismo do Brasil e o capitalismo dos Estados Unidos, como é que funciona, né? E aí nós temos aqui uma pessoa reclamando, aqui ó, a primeira parte, né, a primeira parte é legal, deixa eu, deixa eu, aqui ó, Acabei de receber a conta médica aqui nos Estados Unidos, 2 horas no ER, né, que é o, como é que se chama ER, é Emergency Room, né? Na emergência, né, pra tomar soro fisiológico. O preço, R$ 9.675,00, isso mesmo, quase R$ 9.500,00 por 2 horas de soro, tá ok, né? Então ele fala isso, meu Deus, tudo isso pra tomar soro, né, e coisarada. E aí ele comenta aqui, ó, a nossa sorte é que temos plano de saúde, aí eles aplicam um desconto maluco, R$ 8.380,00 com R$ 15,00, e o plano paga R$ 1.294,00 por R$ 85,00 ao hospital, no final eu só preciso pagar R$ 100,00. Então ele teve ali um tratamento de um país de primeiro mundo, né, com médicos super, super bons, um hospital bom e pagou R$ 100,00 pelo tratamento, né? E aí ele fala aqui, eu lembro que o dia que a gente tava lá e um senhor chegou tossindo, e a família falou que ele não tinha plano. Agora imagina como fica a situação dessa pessoa. Tá, cara, mas aí que tá, né, o pessoal tá falando assim, cara, se tu não tem plano de saúde nos Estados Unidos, tu se fode. E existe dados que 40% de todas as pessoas hoje que estão em falência nos Estados Unidos são por questões de saúde. Sabe por quê, galera? Porque os filhos da puta não pagam plano de saúde, cara, a galera não gosta de pagar plano de saúde nos Estados Unidos por algum motivo. E o pessoal fala assim, não, mas se tu não tem plano de saúde nos Estados Unidos, tu tá ferrado. Não, mas se tu não tem plano de saúde no Brasil, tu também tá ferrado. Tu vai ir no SUS, tu vai demorar meses pra ser atendido. Cara, tem um monte de problema. E a gente vem vendo aqui na live, eu venho mostrando bons exemplos do SUS e maus exemplos do SUS, entendeu? E eu já falei vários da minha família, bons e maus exemplos, né? Mas vamos ver aqui mais um aqui, ó. Aqui nós temos um, ó. O SUS é de graça, disse o esquerdista, né? Não, não é não. Cada habitante paga em média mais de 1.500 por ano sem impostos para sustentar o sistema. Cálculos que já foram feitos aqui por nós em diversos vídeos onde eu critico a existência do SUS dentro do Brasil, né? Daí o trabalhador vai lá, não consegue nem atendimento para uma doença tratável e acaba ficando paraplérgico, né? Viva ao SUS. E aí nós temos a foto aqui de um rapaz, né? Homem fica 21 meses internado por uma doença tratável e acaba paraplérgico, né? Amós terá alta em abril após passar 4 meses em coma por complicações de cirurgia que foi negligenciada por atraso nas consultas do SUS. Cara, o cara tinha uma doença tratável, tá ligado? Mas graças ao SUS, viva ao SUS, agora perdeu toda a vida dele pela frente, né? Então viva ao SUS, viva ao SUS, né? Enquanto os nossos políticos estão usando o sírio-libanês, enquanto os nossos políticos aí estão usando o Albert Einstein, enquanto o plano de saúde de um deputado, que eu já fiz vídeo aqui no canal falando que custa mais de 21 mil reais por mês o plano de saúde de um deputado, você tá aí na fila do SUS, cara, esperando meses e meses e meses para ser atendido, né? Então nós temos aqui, e não adianta contestar, né? E aí eles, cara, na Páscoa, cara, na Páscoa os comunistas ficam loucos, cara. Qualquer feriado religioso, os comunistas, eles ficam malucos, né? Porque pra eles, isso é ofensivo, tá ligado? Você ser religioso é ofensivo, cara. É ofensivo, sabe por quê? Porque no comunismo, no socialismo, a religião deles é o Estado. O Deus dele é o presidente, é o imperador da humanidade deles, tá ligado? E aí eles colocam aqui que Jesus Cristo era socialista, era comunista, porque estava ali fazendo o milagre da multiplicação dos pães, né? O milagre da multiplicação ali dos peixes e tudo mais, né, cara? E a gente comenta isso há um milhão de anos aí, cara, fazer doações, né? Repartir o que a gente tem, pessoas que tem um pouco mais, isso tá intrínseco dentro do ser humano, né, cara? E aí tem aqui a parada do Karl Marx, né? As classes e raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir, elas devem perecer no holocausto revolucionário, né? Então, tá aí o Karl Marx falando, né, que quem consome mais do que produz tem que ser eliminado, né? E é isso que o socialismo, que o comunismo prega, na verdade, prega de verdade, né? Já a religião, eu vejo que não prega isso, a religião não prega o comunismo. Jesus Cristo não era comunista, tem diversos vídeos na internet explicando um milhão de coisas disso. Eu não sou nenhum cara especialista em religião, né? Mas fazer doações, ter empatia com outras pessoas, isso está intrínseco dentro do ser humano, né? Isso não transforma ninguém em comunista, ninguém em socialista ou algo do tipo, tá? E aí nós temos aqui, é tudo pelo meio ambiente, pode confiar, né? O Jair Bolsonaro, o nosso antigo presidente aí, compartilhou nas redes sociais dele. Governo taxa equipamento para energia solar e põe 26 bilhões em risco desse setor. Eu olhei alguns vídeos sobre esse segmento, né? Tem um amigo meu, o Greg, abraço Greg, se tu estiver olhando aí. E ele abriu uma empresa, alguns anos atrás, de energia solar e essa brincadeira toda e tudo mais. E pegou ali a melhor fase e agora está diminuindo bastante isso, porque o governo não para de taxar, não apenas os equipamentos, né? O trabalho e tudo mais, né? Dessa galera toda. E eu já falei para vocês, eu fiz vídeos, já tem vídeos meus de anos atrás falando que a energia solar é um grande golpe. Então fiquem ligados para não fazerem um péssimo negócio colocando energia solar na sua casa. Analisem, sentem, pesquisem, coloquem na ponta da caneta, pesquisem tudo isso, tá? E o governo quer taxar mais ainda a indústria. Isso vai tirar 26 bilhões aqui de reais do círculo aí de dentro do comércio, né? Seja empregos diminuindo, empresas fechando e taxações que vão fazer com que a energia solar acabe sendo cada vez mais difícil de se colocar dentro do Brasil, né? E aí nós estamos aqui, brasileiros estão indo embora do país no maior movimento de imigração da história, né? Aqui o Terra Brasil Notícias, compartilhou isso aqui nas redes sociais. E o Brasil, o pessoal fala que o Brasil, o que o Brasil mais exporta, né? Não é café, não é carne, não é grãos, não é nada disso. O que o Brasil é especialista em exportar são profissionais, são cérebros. O Brasil é um ótimo exportador de cérebros. Ali no nosso Discord mesmo, que o link tá na descrição, muitas das pessoas que estão ali, que estão conversando com a gente todos os dias são pessoas que prestam serviço pra empresas de fora do Brasil, ganham um salário médio americano e conseguem viver uma vida realmente muito boa aqui dentro do Brasil. E muitos deles vão embora mesmo, vão fisicamente embora daqui, porque você ganhando um salário médio num país de primeiro mundo, você tem um padrão de vida muito melhor do que ganhando um salário do top 1, top 5% dentro do Brasil, né? Tendo insegurança, tendo SUS, tendo diversas merdas aí pra ferrar com a tua vida, né? E nós temos aqui, o Lula fez um vídeo que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu não quero que vocês caguem em sangue, né? Mas o Lula fez um vídeo aqui falando ali da Páscoa. Cara, eu acho uma hipocrisia do Lula, né? Porque ele é tão a favor do comunismo, ele é tão a favor do socialismo, né? E dentro do socialismo, a única religião é o Estado, mas ele faz um vídeo ali, esses vídeos ele tá tentando, ele tá tentando fazer o quê? Ele tá tentando pagar uma de gostosão, fazer uma sinalização de virtude ali pros religiosos, porque ele sabe que entre os religiosos ele tem uma, ele tem uma, o pessoal odeia ele, né? Ele não tem uma penetração muito boa nos religiosos, né? E ele tá querendo fazer esse videozinho aí de religião, né? Isso é Páscoa, é Jesus, é nóis, tamo junto. E aí o pessoal viu na net, eu não sei como é que o pessoal consegue achar esse tipo de informação, mas ele tá usando aqui uma camiseta que custa 530 dólares, tá ligado? O cara tá usando uma camisa que custa 530 dólares, né? Ou seja, 2.650 reais, né? O pai dos pobres utilizando uma camiseta que custa a renda per capita média de um brasileiro normal, né? E aí nós temos aqui a Renata Barreto, botou aqui, se ele comprou fora do Brasil custou 2.650 reais. Se ele comprou no Brasil custou 4.200, o bom e velho capitalismo pra você, capitalismo pra mim, socialismo pra vocês, né? Então, até isso o pessoal consegue realmente descobrir, e eu acho bem interessante essa galera que pesquisa essas coisas e consegue descobrir esse tipo de coisa. Uma camiseta de 4.000 reais, velho. É uma parada assim que eu não consigo nem imaginar, cara. Eu não consigo realmente nem imaginar uma camiseta de 4.000 reais. Não sei o que fibra que ela tem, se ela vai durar pra sempre. Cara, eu não consigo entender a necessidade disso, mas o pai dos pobres tá usando, então. O pessoal do merdeste deve tá feliz, né? O governo de São Paulo inclui educação financeira na grade curricular de mais de um milhão de alunos, né? Então, eu vi pessoas comentando isso aqui como sendo uma coisa realmente muito boa, como sendo maravilhoso, como sendo não sei o que lá. Só que, cara, eu não sei, cara. Os professores vão ensinar a economia keynesiana ou vão ensinar a escola austríaca de economia? Eles vão ensinar... Porque existe uma vertente comunista e socialista da economia e existe uma vertente de pessoas que trabalham e produzem pra economia, né? Entendeu? Então, tipo, qual que vai ser o lado que vai ser colocado pra ensinar nas escolas? Conhecendo que eles vão colocar os professores que têm formados hoje lá dentro pra ensinar as crianças. Vão ensinar que imprimir dinheiro é bom. Vão ensinar toda a economia keynesiana, que vai deturpar muito mais as crianças do que se não fosse ensinado nada. Tá ligado? Se pegar assim, ó, entre ensinar a economia keynesiana pras crianças e não ensinar nada, é melhor não ensinar nada, tá? Porque vai criar um bando de retardados mentais que vão crescer depois achando que imprimir dinheiro, impressão de dinheiro e que o Estado gera... Assim, na economia keynesiana, o Estado, ele é o gerador principal da economia, entendeu? O Estado cria empregos, o Estado gera riqueza, o Estado pega o dinheiro e coloca aqui e gera empregos e não sei o que lá, a economia fica tudo legal. E, na verdade, não é assim, né, cara? O Estado pega o dinheiro extraído da classe produtiva e entrega pra classe improdutiva na sociedade. Se ele criou um ou outro emprego ali, foi praticamente um efeito colateral. Não era a intenção dele, porque a única intenção do nosso maior inimigo, que é o Estado, é roubar dinheiro de você. Grande abraço, eu vou indo nessa e até mais. Vamos lá, vamos lá.